Aqui no Morumbi, pode tocar Pato, ele apitou, tá valendo, vamos nessa Tietchê, rola um pouco mais a frente, Pato com condição legal, saiu na cara do gol, subiu a bandeira Mas o assistente Vitor Metestein quase matou o Morumbi do coração Eu quero ouvir, olha a pressão do Genilson A bola batida com o desvio, se sair é escanteio para o Novo Horizontino Gol vai tentar o giro, Danielzinho, olha, defendeu o Volpi, uma bola difícil no chão Felipe Rodrigues, cruzamento na boca do gol, Daniel Alves tenta marcar, é só tiro de meta pro São Paulo Chega bem o Novo Horizontino pela primeira vez, Volpi, contra-ataco, São Paulo corre pra trás Olha o Genilson, bom passo pro Danielzinho, bateu com o desvio, é outro escanteio Dez minutos de um jogo Passa do Daniel Alves, vem desviado, pro Pato, saiu na cara do gol, limpou, o goleiro bateu Gol! Opa, opa, opa! Fernando Diniz diz que o passe foi contra Arbitragem anula o gol do Pato no Morumbi Mas o jogo começa a milhão pro nosso comentarista da arbitragem Agora sim pro Reinaldo, levantou na segunda trave, Pablo, espalma o goleiro, subiu a bandeira de novo O Pablo colocou uma bola com um capricho de cima pra baixo Reinaldo, balança contra o Capixaba, deu a caneta, Reinaldo levantou a cabeça, chamou pra dançar, pé direito, bateu pro gol Em cima do Adriano, é escanteio para o São Paulo O Hernandes está na primeira trave, é lá que a bola vem, Vitor Bueno passou por ele, caiu no Hernandes, pé esquerdo, bateu Tira Felipe Rodrigues de baixo do travessão Olha o contra-ataque do Novo Horizontino O jogo volta a esquentar no Morumbi Vai encarar, balançou, tocou na linha de fundo pro Hernandes Escapou da marcação, tocou pra trás, Pablo bateu em cima Vai pedir a bola na linha de fundo Tietê cruza, pro Pablo, que domínio Saiu o goleiro, sobrou Pra fora, a bola do Pablo Pra ver e rever o domínio do Camisa 9 do São Paulo Que espetáculo Ele recolheu uma bola, deixou o exão No grupo dele Bola pro Pato Dominou, saiu o goleiro, adiantou demais Que bola invertida Pela ponta, cruzamento Pablo, defendeu o Oliveira sobre o Hernandes Bateu, rebateu Intercepta, vai engatilhar o chute Na trave Explodiu no travessão Que pedrada do Reinald Contra o Juan Fran, tentou a inversão Tira a defesa Ela vem atravessar ali, Igor Leite, primeira dele Gol Do novo horizontino Brilha a estrela do Igor Leite Toma na bola, na moral, sem falta Reinaldo É pro Vitor Bueno Dominou, bateu pra fora Rápido, camisa 12 do São Paulo Vitor Bueno Consegue o domínio, traz pra linha de fundo Cafon na segunda trave, Oliveira dividiu Gol Brenner Pro São Paulo Gol Do novo garoto defense Gal Arítastic S***** S***** Obrigado.